Oi, pessoal! Continua rolando o Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da UFG, o 21º Compex, que está movimentando a universidade até amanhã. E no programa de hoje você vai ficar por dentro da programação científica do evento. Então fique com a gente, porque o Mundo UFG já está no ar. Sejam muito bem-vindos ao Mundo UFG. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos cacheados e eu uso barba. Eu sempre faço a descrição de todas as pessoas que aparecem aqui na telinha para tornar a programação mais acessível ao nosso público cego e de baixa visão, além da acessibilidade em Libras para o público surdo. A intérprete de Libras é a Sara Raquel, integrante do Labitave. Ela se descreve como uma mulher de média estatura, tem pele parda, olhos escuros e cabelos lisos, com mechas abaixo dos ombros. E eu te lembro também de participar com a gente por meio do nosso WhatsApp. É só você mandar a sua mensagem para esse número que aparece aqui embaixo da sua tela, o 629-9181-1406. Você pode também começar a seguir a gente por meio do nosso Instagram, arroba TVUFG, e interagir com a gente por lá. Já vou caminhando aqui para o sofá, porque já estão aqui comigo as nossas convidadas de hoje. Com a gente hoje, então, a pró-reitora adjunta de extensão e cultura, Adriana Regia. Ela que se descreve como uma mulher jovem, de pele clara, com cabelos loiros, olhos verdes e usa óculos. Tá, então, de volta com a gente. Seja muito bem-vinda novamente. Muito obrigada. E uma alegria para vir falar do nosso maior evento científico, que é a Compex. A gente já falou, inclusive, dele esses dias. Ela veio aqui dar um spoiler, que foi o UFG nos parques, né? Isso. Que era, então, esse início aí já do Compex. Com a gente também, a diretora de pós-graduação da UFG, a Larissa Matuda. Ela que se descreve como uma mulher com traços orientais, olhos e cabelos castanhos e usa óculos com armação transparente. Seja bem-vinda também novamente aqui com a gente. Muito obrigada, Cássia. É um prazer estar aqui falando da nossa programação científica e tudo o que está rolando lá no nosso Compex. Então, já vamos começar falando daquele monte de tela espalhada lá no centro de eventos, né? Porque a gente sabe que essa substituição, ela foi feita justamente pensando também numa questão ambiental. Diminuir quantidade de banners, diminuir quantidade de papéis. Ali, quem for apresentar o trabalho já chega, liga a tela, tem o computador ali conectado, facilita a vida, né? Isso mesmo. Desde o ano passado, nós estamos com essa estratégia, pensando na sustentabilidade. Então, todas as pessoas que estão apresentando seus trabalhos, além de enviar os resumos que são avaliados e aprovados, eles também enviam antecipadamente a sua apresentação do seu trabalho. E aí a gente consegue projetar nas TVs para que a gente consiga diminuir o número de resíduos que são gerados nesses tipos de congresso, como os banners, né? E os pôsteres que são exibidos. Muito bem. E a gente... Ontem, inclusive, começou o Compex, eu estive lá. A gente vê aquela grande movimentação de pessoas ali já no primeiro dia, superando, inclusive, a quantidade de pessoas que era esperada no evento, né, Adriana? Demais. Nós começamos, como você disse, na terça-feira. O credenciamento, na terça-tarde, nós tivemos 1.100 pessoas que passaram pelo credenciamento, já aguardando o início, né? Que foi ontem, com a abertura oficial e tudo mais. Ontem, a gente teve uma média aí de umas 4.000 pessoas que transitaram por lá. Olha só. Então, assim, o evento... Nós fechamos as inscrições ontem, o credenciamento vai até sexta-feira, mas as inscrições foram fechadas ontem. E nós tivemos 9.800 inscritos. A gente está falando 10.000 porque, assim, até o horário que eu vi, a gente estava em 9.800. Então, eu acredito que até... Foi até as 8, né, as inscrições? Até as 20 horas. Então, hoje, nós estamos lá novamente com o credenciamento, mas a gente tem que olhar lá pra dentro, né? É isso. E lá dentro tem inúmeras atividades pra que as pessoas possam aproveitar. Quem chega já é brindado ali com as telas, né, muitas telas. Nós temos 20 TVs que estão dispostas pra programação da PRPI, da PRPG, das nossas pró-reitorias de pós-graduação, de inovação e pesquisa, e que apresentam os trabalhos da amostra de pós-graduação lá e estricto senso e a nossa iniciação científica. E lá, ao fundo, né, passando só pra apresentação de trabalho, a apresentação de ensino, da PROGRADE, que aí a gente... E da extensão. Então, nós temos ali 11 modalidades e é muito legal a gente falar sobre a possibilidade de um evento tão grande, dentro de casa e de ser, assim, a primeira experiência que muitos dos nossos discentes têm de contato com o evento. Então, é muito legal você ver que alguns vão com os pais, né, com a família, com os amigos, e aí tem alguns que têm a torcida pra quando ele tá apresentando. Então, assim, é muito legal. E o que a gente pensou desse ano ali do layout é que você se sinta acolhido. Então, a gente tem um layout que abraça quem está chegando. Uma interatividade, né, a gente falava sobre isso ontem, inclusive, no programa, e aí eu fui lá conferir como que é isso. O estande, ele não tem aquela divisão de um estande pro outro. Então, acaba que todas as áreas estão conectadas ali, né, você sai de um estande, já entra no outro, você nem sabe quando sai quando entra. E eu fui matar a saudade também do planetário, gente. Quando eu era criança, ia com a escola e tem um planetário lá dentro do complexo, o que é muito interessante, você entra e vivencia aquilo tudo novamente. fiz auriculoterapia, fiz um monte de coisas. Hoje vai ter doação de sangue também, né? Isso, hoje o Hemocentro está conosco, ele fica somente hoje, né? Então, nós já temos lá todo o preparo pra receber as pessoas que querem doar sangue, e somente hoje. Mas hoje também nós iniciamos a sala de vacinas. Então, a gente tem a sala de vacinas do lado de fora, que funciona hoje e amanhã. Então, quem quiser atualizar o seu cartão, fique à vontade, né? E assim, mil coisas acontecendo ao mesmo tempo, agora, né? Todos os trabalhos, todas as ações que a UFG nos apresenta. Então, tudo isso está lá, esperando vocês. Olha lá as telas. Essas aí são imagens do ano passado, quando os estandes ainda eram divididinhos e tal. Esse ano está... desse ano esse daí? É desse ano. Olha, desse ano. Mas é porque nessa parte da apresentação tem realmente essa divisão. Mas como vocês estavam acompanhando aí, tem as telas, que é o que a gente estava falando, que diminui essa quantidade de material, que depois eram descartados, né? Então, isso facilita muito. Agora, o que eu quero saber, que eu fiquei curioso ontem, é dessas apresentações. São 10 por cada tela, não é isso? Pelo que estavam me dizendo. E aí, os avaliadores vão selecionar um dentre aqueles 10, é isso? Bom, dependendo da modalidade, né, tem um número de trabalhos que são apresentados para os avaliadores, né? Então, nos trabalhos da pós-graduação e da iniciação à pesquisa, cada avaliador avalia oito trabalhos por horário, né, por sessão, e ele tem que escolher apenas um que vai ser indicado e pode concorrer ao prêmio do Compex. E também, nas modalidades da área de ensino e extensão, a gente tem em torno de quantos trabalhos, professor Adriano? De 10 a 12. De 10 a 12 trabalhos também, que são avaliados e apenas um é indicado. E aí, vai para a próxima fase, que a gente faz a reavaliação com todos os requisitos, né, do prêmio do Compex. E, ao final, amanhã, nós vamos ter, depois da última palestra, a premiação dos melhores trabalhos de todas as modalidades do nosso congresso. Então, essa é uma novidade desse ano, em que a gente vai fazer a premiação no próprio congresso, ao final. Então, todo mundo que apresentou trabalho, fique ligadinho, esteja lá na nossa última palestra, que vai ser com o Mário Barroso. E, ao final da palestra, na cerimônia de encerramento, a gente vai fazer esse anúncio. Mas o mais importante é realmente participar, né? A gente sabe o quanto que um evento como esse, ele formata esses estudantes para futuros trabalhos, para futuros estudos. É a pesquisa deles já sendo colocada ali numa apresentação que vai ter avaliação de alguém que entende muito, que vai poder dar aquele pitaco importante, que vai contribuir com essa pesquisa. Isso tudo é uma troca muito fundamental, né, Adriana? É importantíssima. E a visibilidade, né? Nós somos seres humanos. É muito bom a gente trocar, conversar com as outras pessoas e ter aquele estímulo. E durante as apresentações, ontem eu consegui acompanhar algumas, apesar da correria do primeiro dia, você vê o quanto aquele estudante fica feliz. Então, assim, você vê o brilho no olhar dele e isso impulsiona, né? Com certeza. A universidade forma pessoas, forma profissionais, graduação, mestrado, doutorado, e é isso. Eu acho que esse é o principal motivo. E, de repente, vem alguém de fora, né, conversar outras coisas, porque o evento, ele também é aberto a toda a comunidade, né? Então, as pessoas do entorno, as pessoas de Goiânia, e isso também é legal falar, que dentro de todas essas apresentações, não são apresentações somente da UFG. Nós temos outras instituições de ensino que estão conosco. Então, são várias e todas elas também concorrendo ao prêmio pelas modalidades. Mas, assim, esse momento de mostrar o que eu fiquei um ano no laboratório, ou um ano nas comunidades fazendo, esse é o momento. Então, assim, eu acho que ele consagra o trabalho daquela parceria orientadora e orientado, né? Então, nossos professores e nossos discentes estão de parabéns por tudo que estão entregando nesses dias. E a gente quer saber os grandes nomes também que estão envolvidos nesse evento, né? Vou até pedir a professora que já está aqui com a colinha na mão, porque, realmente, gente, lembrar o nome, os temas, quem são essas pessoas envolvidas, é muita gente envolvida. Tem que ter uma colinha na mão. É isso mesmo, porque além da apresentação de trabalhos, nós também temos as palestras, né? Então, nós estamos, nesse ano, tendo uma palestra por dia e sempre os palestrantes que vêm ao nosso congresso são pessoas de muita importância, de muita atuação na ciência, na pesquisa e na inovação, na extensão e na cultura e de projeção nacional. Esse ano, por exemplo, nós tivemos ontem a palestra de abertura com a professora Helena Nader, que, além de uma grande atuação na pesquisa, ela também foi presidente de várias sociedades brasileiras, inclusive, presidente da SBPC, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e é atual presidente da Academia Brasileira de Ciências. E ela foi apresentar, e aí eu vou consultar a minha colinha, a palestra sobre educação, ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento social e sustentável. Então, sempre as palestras trazem nomes de grande importância à atuação nacional, ligados também ao tema do nosso Compex. Estava prestigiada, viu? Estava cheio, não estava? E hoje nós vamos ter também outra palestra, então já deixo o convite para você que está nos assistindo aí ao vivo. Nós temos uma palestra às 3h30, com o Guilherme Franco, que vai falar sobre os Institutos de Ciência e Tecnologia em Tempos de Mudança Climática, trazendo os desafios, as perspectivas sobre a pesquisa ligada, então, aos INCTs, aos biomas, e como que a universidade e os alunos podem atuar nessa temática. E amanhã, como eu tinha até já anunciado, nós vamos ter às 3h30, outra palestra, que é a nossa palestra de encerramento, com o Mário Barroso, que é da Fiocruz e vai trazer para nós, para onde vai o cerrado, falando especificamente do nosso bioma, o que podemos superar e quem decide o que vai acontecer. E ele, o Mário Barroso, também atua na The Nature Conservancy, que é uma importante organização nesse tema. Então, fica aí o convite para vocês. Gente, isso é só uma parte da programação. Vão lá conferir. Quero aqui agradecer a pró-reitora adjunta de extensão e cultura, Adriana Regia. Também agradecer a diretora de pós-graduação da UFG, Larissa Matuda. É assim mesmo a pronúncia do seu sobrenome, né? Tá certo. Só não quero errar. Muito obrigado, gente, por terem vindo, por participar aqui com a gente. Sucesso também lá no evento, que eu vou lá mais tarde. Combinado. Esperamos. Tá certo. Muito bem. E agora, pessoal, nós vamos então... Rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais para você. Então, não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o Mundo UFG. E agora eu te conto que a entrega do Kit Corrida, para quem vai participar do Corro Campus 2024, será feita hoje e amanhã no Departamento de Atenção à Saúde do servidor, o DAS UFG. A corrida será realizada no domingo, como vocês já sabem, principalmente quem já fez a inscrição, né? E é em comemoração ao dia do servidor. O evento começa às oito da manhã no prédio da Reitoria e oferece duas modalidades, corrida de cinco quilômetros e caminhada de três quilômetros. Para mais informações, é só acessar o site do propessoas.ufg.br. propessoas.ufg.br. Lembrando que a corrida será realizada para servidores e colaboradores da UFG com 500 vagas disponíveis. Então, caso essas vagas não sejam todas preenchidas, as inscrições também podem ser abertas para a comunidade acadêmica. Então, fique atento aí se você quer participar. Agora, mudando de assunto, a gente continua, então, falando, na verdade, do que a gente estava falando no primeiro bloco, que é sobre o 21º Compex, que reúne muitas oportunidades. Uma delas envolve a central de estágios da UFG e a nossa repórter Janaína de Oliveira esteve por lá e conferiu tudo de pertinho e conta agora para a gente. É isso mesmo, Cássio. Seguimos na cobertura do Compex 2024 e agora vamos dar um destaque para a importância dos estágios e também do trabalho da Pró-Reitoria de Graduação fazendo essa ponte entre os estudantes e as empresas. Antes de continuar, vou me descrever pensando em nosso público cego de baixa visão. Meu nome é Janaína de Oliveira, sou uma mulher negra de pele clara, tenho olhos castanhos, meus cabelos são castanhos, cacheados na altura dos ombros. E para falar sobre esse assunto, ao meu lado está a professora Eline Carneiro, que é Pró-Reitora Adjunta de Graduação e vai contar tudo para a gente a partir de agora. Lembrando do nosso público cego de baixa visão, ela se descreve como uma mulher de olhos castanhos, com cabelos lisos e iluminados, um pouco abaixo dos ombros. Bom, então vamos direto ao ponto, não é professora? O que vocês decidiram destacar nessa edição do Compex 2024? O que vocês trouxeram para conversar com o público? Bom, nessa 21ª edição do Compex, trouxemos aqui no estande da graduação do ensino, para falar com os estudantes um pouquinho sobre estágio, oportunidades de estágio não obrigatório, estágios internacionais. Então, nós vamos ter aqui a parceria da Secretaria de Relações Internacionais, os agentes integradores, com o IEL também, empresas, vai estar aqui presente. A gente vai tirar todas as dúvidas e oportunidades que os estudantes podem ter no estágio não obrigatório. Então, nós teremos aí uma agenda extensa durante toda a programação do Compex, teremos momentos de plantões de dúvidas, cadastros com as empresas, lives. Então, assim, fique atento. Hoje, nós temos às 15 horas uma live específica no Instagram da Prograde. Então, entre lá e venha aí conhecer um pouquinho das oportunidades para vocês em relação ao estágio. Antes de encerrar, eu gostaria que a senhora fizesse um panorama sobre a UFG e como que ela tem integrado esses estudantes no mercado de trabalho. Qual a importância desse estágio, de modo geral? Bom, o estágio é muito importante para o estudante porque é onde ele pode fazer a ponte com o mercado de trabalho, aquela associação com a teoria e a prática. E ali é uma motivação também que muitos deles já começam o estágio não obrigatório e eles já ficam ali empregados na própria empresa. Então, eles atuam no mercado, já conhecem ali quais as... já desenvolvem competências e habilidades, adquirem experiência. Então, isso tem sido muito importante. E é um projeto da Prograde, a Feira de Carreiras, que a gente ganhou este ano como um projeto inovador, do Prêmio IEL, o primeiro lugar. E que vem trazendo também uma conversa com os egressos, uma conversa com aqueles que já estão no mercado de trabalho para com os nossos estudantes, para que eles possam conhecer um pouquinho mais todas essas oportunidades. Sensacional. E o Compex é isso, né? É uma grande oportunidade da UFG conversar diretamente com todas as pessoas que vêm aqui. É um evento aberto, é o maior evento anual da UFG. E fica o convite, né? Até sexta-feira você pode vir aqui participar. A gente segue na cobertura do Compex 2024. Confira a programação da TVUFG. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Jana. Muito obrigado pelas informações. Obrigado também à professora Eline. E é isso, gente. O convite está feito. Só quem participa sabe o quanto esse evento é grandioso e muito bom. E vamos seguindo aqui. Agora eu te conto que de hoje a domingo a Companhia de Balé Jovem Basileu França e as Orquestra Jovem Filarmônica de Goiás voltam a apresentar a obra Le Corset, que é esse belíssimo espetáculo que vocês acompanham aí agora na tela, que é baseado no conhecido poema inglês do século XIX. Na peça o Pirata Conrá se apaixona por Medora, que é uma mulher escravizada, mas ele não tem dinheiro suficiente para comprá-la. Então o espetáculo tem a direção artística de Simone Malta e as apresentações são sempre às 8 da noite. Olha isso, gente. Belíssimo, né? Sempre às 8 da noite lá no Basileu França, que fica no setor universitário. O ingresso custa R$50 e pode ser adquirido na plataforma Simpla. Então para mais informações, entre no Instagram, arroba Escola Basileu França Franca. Tudo junto, sem cedilha, né? Que você vai ter todas as informações e pode comprar seu ingresso também por lá. Tá bom? Vamos então para a nossa agenda de eventos e serviços. amigos, quem traz tudo para a gente hoje é o Amadeus Pamplona, que está de volta então, chegando aqui. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Cássio. Tudo bem? Tudo bem. E você? Estou bem também. E olha, a gente tem três dicas hoje bem legais para vocês aí continuarem com a semana. Bora lá. Mas antes eu vou fazer a minha descrição, pensando em público cego e de baixa visão. Como o Cássio falou, o meu nome é Amadeus Pamplona, eu sou um homem jovem branco, com cabelos longos castanhos, olhos escuros e também uso barba. Bom, foi prorrogada até amanhã a submissão de trabalhos científicos para o primeiro Congresso Brasileiro de Direitos Humanos e Saúde. Podem ser apresentados trabalhos sobre saúde, direitos humanos, ensino, pesquisa, extensão e cultura. O evento será realizado entre 30 e 5 de dezembro na Universidade Federal da Fronteira Sul, em Chapecó, em Santa Catarina. Se você não mora em Chapecó, será possível apresentar seu resumo remotamente pelo link disponibilizado no Instagram, arroba Combrades. Com I, né? Combrades. Isso. Com I, tudo junto. Combrades. Esse é um evento nacional e totalmente gratuito, então não perca a oportunidade aparecer no Instagram aqui embaixo para você ir lá se inscrever. Ótimo. Vamos seguindo? Com certeza. Segunda dica de hoje. Bom, nesse mês ocorre o sexto colóquio de avaliação do sistema de pós-graduação na UFG. O colóquio busca discutir caminhos para fortalecer a pós-graduação na universidade e conta com uma ampla programação composta por palestras, mesas redondas, além de personalidades de renome no âmbito científico e acadêmico. O colóquio acontece nos dias 25 de novembro no auditório da Biblioteca Central e dia 26 no auditório da Pró-Reitoria e Pesquisa e Inovação. A inscrição deve ser realizada até o dia 22 de novembro no site prpg.fg.br na aba de eventos de pós. Então você acessa o site e clica na aba de eventos do site. Muito bem. Temos mais uma dica ainda para você. Com certeza. Agora uma dica mais cultural para você que está querendo ir na posição constelar que a gente já veio aqui falando nas outras, nas nossas agendas aqui divulgando. O Centro Cultural UFG está promovendo essa exposição coletiva que reúne artistas do Centro Cultural e artistas do Centro da UFG. Nele há uma variedade de obras como fotografias, instalações, objetos, pinturas, videoarte, HQs, desenhos e peças em cerâmica. A exposição constelar é uma homenagem às pessoas que contribuíram e têm contribuído para o crescimento desse sucesso do Centro Cultural UFG. A entrada é gratuita sempre de terça-feira a sexta-feira das nove da manhã ao meio-dia e também das duas da tarde até às cinco da tarde. Para mais informações você pode acessar o Instagram Centro Cultural UFG. Tudo junto. Inclusive você entra lá e pega todas as informações. Hoje eu já vou me despedindo inclusive junto com a Madeus. Muito obrigado pela companhia. Nós estamos com o tempo estourado, mas fique aí para você acompanhar o Conexões. Beijo e até mais. Até amanhã, viu gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.